A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tive, Tive, Tive! Tive, batalha, batalha... ?? Aaaaaaah! colder oi Ele! Deixa oh... Aaaaaaahあah!!! Chega! Ahééééer!! Ahhhh, Um... Um... Se limesis, como eu também... O minério... Um... Ah... Um... Ei! Um... 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 Uh... Oh! O-nai! Yeeey! Um... Yeeey! Yeeey! Oh! Hey! Yeei! Ha! 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 Uua! Ha! Uua!Niai!!! A fluids do o mesmo jeito. E aí E aí E aí Oh? Hmm 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 Oh Hmm 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 Ah Ah! 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 Um in paz! Ah! Ah! Não tLucas! Ah! Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Não vai ficar de bom. Não vai ficar de bom. Não vai ficar de bom. Ah Isso né. E aí 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 Ah! Vem anjo-no! O que você não vai ser? Vem anjo-no! Vem anjo-no! Ah! 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 Ah . 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 Ah! 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 A APRAISON henchon quiso urn, guiso urn, guiso urn, guijo urn, guijo urn, guijo urn... Hã? A a a aaa a aaa 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 aah! Huaa aaa 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 aaaa aaaaaa aaa 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 aaaa... Huuh? Oka u gaa... Hu? Hã? E aí Oi, oi, está pronto? Não entendi, não entendi... Ah... Não entendi o que... Não entendi o que era o que viveu A gente vai te ajudar, ouja a... Uwaah... Huh? ae hum 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 Ah, ou? Hmm... Hum? 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 Hum... Hum? Hum? O que é isso? 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 O que é isso?